É realizado no próximo sábado, na Praça dos Pioneiros, em Governador Valadares, a feira de adoção do CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses. Cães adultos, castrados e vacinados estarão disponíveis para serem adotados. Ótima oportunidade para adotar um amigo. É, para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar o Ivan Duarte. Ei, Ivan! Aí, cãozinho a gente até gosta. Agora, adotar o sapo do Tomás lá, ninguém quer, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, amigo. Tô chegando hoje, ó, sorrisão no rosto, porque a notícia é boa. O sapo do Tomás a gente não quer não, mas esse assunto aqui é legal e a gente vai falar sobre isso. Eu tô acompanhado, inclusive, o Nicomedes, do Henrique Mendes. Ele é o médico do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Governador Valadares. Eu vou conversar com ele ao vivo aqui no Balanço Geral e vou pedir pra ele falar um pouquinho mais a respeito do horário dessa ação de adoção de cães, né? Que vai acontecer na Praça dos Pioneiros neste sábado. E também, Henrique, por favor, passar mais detalhes a respeito da ação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, no próximo sábado, né? Dia 15, o Centro de Controle de Zoonoses vai estar promovendo uma feira de adoção responsável, né? De cães, são 12 cães, né? Entre machos e fêmeas, né? Esses cães já foram vacinados, vermifugados, né? Castrados também. Ou seja, já estão aptos para serem adotados. Perfeito. E a pessoa que tiver interesse em adotar um amigo, igual o Nico falou, o que é que ela precisa fazer? Qual que é o procedimento? Então, os interessados, eles devem estar portando o documento de identidade, né? O comprovante de endereço, né? E lá, eles vão passar por uma entrevista, né? Que vão ser informados os cuidados básicos, né? Que ele deve ter com esse animalzinho, levando uma clínica veterinária para estar fazendo um check-up, né? Colocando em dia as vacinas. E explicando também relacionado ao tempo necessário para a adaptação desse animalzinho nesse novo lar. Trabalhando com a hipótese do tempo, se a pessoa tiver com o tempo apertado no sábado, quanto tempo, mais ou menos, ela demora para fazer todo o procedimento ali, lá, rapidinho e adotar o amigo? Não, então, o procedimento lá é rápido, entendeu? No máximo de 15 a 30 minutos, entendeu? E lembrando também que a gente tem os animais lá no centro de controle de zoonoses, né? Lá no bairro Santos Dumont 2, né? As pessoas que quiser adquirir também podem estar indo lá, entendeu? Perfeito. Aproveita o espaço aqui no Balanço Geral e manda um recado para o nosso telespectador que está te assistindo agora a respeito da feira de adoção de cães. Pessoal, eu gostaria que todo mundo comparecesse aí da cidade, né? Para estar dando um lar, né? Esses animais foram animais resgatados de maus tratos, né? E, assim, precisam de um novo lar. Lembrando que a procura para a adoção na nossa cidade é muito baixa, né? Essas feiras que a gente promove é justamente para alertar a população e também estar adquirindo um animalzinho, né? Que eles também precisam de amor, carinho, né? É aí, convido a todos. Perfeito. Esse que você acabou de ouvir aqui no Balanço Geral é o médico veterinário Henrique Mendes do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Governador Valadares. Você que não quer adotar o sapo do Tomás mas quer um novo amigo, um cachorrinho está mais do que convidado para comparecer na Praça dos Pioneiros neste sábado, a partir de 8 da manhã para fazer todo o procedimento. E como o Henrique muito bem disse todas as questões de saúde do animal já estão ok. Vai passar lá, Nicomédi? É, deixa um abraço no doutor Henrique aí, toda a turma lá. Você faltou complementar a frase, né? É, você que não quer adotar o sapo do Tomás adota o cachorro do Ivan. Ao vivo assim? Ué, não dá nada não! Aqui, sabe por que eu não vou na feira? E é legal convidar o pessoal para ir lá. Eu falei feira? Não é um produto, né gente? A gente está chamando de feira aqui porque os idealizadores colocaram esse nome, não é? Não são produtos, são seres vivos. Porque eu tenho dois cães lá em casa, ô Ivan. Eles já são suficientes para equivalente a 10, 15, 20. Qualquer cães que você juntar, 20 não dá o que esses dois já fazem pra mim lá em casa. Não, então eu não vou lá não. Tá certo, Nico. Mas eu tenho certeza que o telespectador do Balanço Geral vai atender esse pedido do Nicomedes e vai dar uma passada para adotar um cãozinho, dar um novo lar para eles, né Nicomedes, que merecem. Eu estou de plantão neste sábado e vou tentar dar uma comparecida lá para acompanhar o evento, Nico. Ah, é bom. É bom que você vai colher aquelas imagens bonitas. Coloca no Instagram lá para a gente ver no sabadão. E na segunda a gente mostra aqui. No Balanço Geral. Viva a turma do Centro de Controle de Zonose. Então é uma audiência sensacional o Balanço Geral com a turma aí, os funcionários públicos. Obrigado, Vivano. Dá um abraço aí no doutor por nós aí.